Rapaz, a música nova da Marília Mendonça já tá envolvida na polêmica, rapaz Roda a vinheta aí, porque é muito difícil um negócio desse Rapaz, vou fazer igual o Lão Santana, segura aí A outra é bonita, tá bom? Eu sou o Melhor Vento e você está aqui no canal TV Mel Sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Rapaz, antes da gente começar o vídeo aqui, deixa o dedo no like aí pra ajudar o nosso canal a crescer A gente bateu 190 mil inscritos, muito obrigado a todo mundo que está inscrito no canal Se você não é inscrito, chegou hoje, rapaz, de paraquedas Clica aí no botão inscrever-se que aqui é o canal mais sertanejo do Brasil, rapaz, respeita nós E já deixa o dedo no like aí, vamos bater 2 mil likes nesse vídeo aqui Eu confio em vocês e sigam a gente lá no Instagram Bom turma, como vocês sabem, eu estou lançando o vídeo agora, quinta-feira E nesta quinta-feira 23h59, para eu falar que é sexta, né A Marília está lançando um EP com três faixas E uma faixa dessas três músicas é a música Todo Mundo Vai Sofrer E essa música está prometendo para ser o novo hit de Marília Mendonça Será que vai superar a ciumeira? Ciumeira, é engraçado, ciumeira se envolveu em uma polêmica e essa também está se envolvendo em uma polêmica As músicas mais fortes se envolvem em polêmicas, né E essa polêmica dessa música, o que acontece? Eu recebi um direct de um inscrito do nosso canal Aliás, sempre as polêmicas dos inscritos que mandam para a gente Muito obrigado, né Porque a gente às vezes não tem como ficar antenado em tudo que acontece no sertanejo Então, se você não segue a gente lá no Instagram Me segue, segue a Juliana também, que não deu para aparecer hoje E também o canal TV Meu Sertanejo está passando aqui embaixo Bom, um inscrito que eu não vou revelar o nome, né Porque é informante, informante a gente não pode revelar as fontes Mandou para a gente uma música da dupla Marcelo e Mateu Uma dupla que está começando aí Está lançando um trabalho pequenininho, aliás Pelo contrário, né É um trabalho muito bom Inclusive audiovisual e também de música E o Marcelo é um compositor, pelo que eu vi, né Da maioria das músicas da dupla E pelo jeito ali que eu percebi ali no canal São composições muito boas E o inscrito me mandou assim Rapaz, essa música aqui do Marcelo e Mateu É igual da Marília Mendonça Eu falo, não é possível, rapaz Não é possível que a Marília Mendonça Olha, não a Marília Mendonça Porque às vezes a Marília Mendonça nem sabe Que as músicas Ou se foi plagiada Ela nem sabe, né Ela recebe a música E tora o pau Se ela gostou, tora o pau Ela falo, não é possível E eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês Da música do Marcelo e Mateu Eu falei, rapaz Esse título aí Esse título não, né Esse refrão Eu já escutei em algum lugar Aí ele me passou essa música aí do Marcelo e Mateu Ele falou, agora escuta essa música da Marília Mendonça Aí eu fui escutar Coloca um trechinho aí, ó Do refrão da Marília Mendonça E eu tive algumas conclusões Que eu não vou passar aqui pra vocês, né Mas aí eu fui ver os compositores Eu vi os compositores que nunca se envolveram em polêmica E eu acho que nunca vou ver, né Porque os caras já estão anos luz no mercado E a gente vê, sim, muitos nomes de compositores famosos Envolvido em polêmica que não vai pro ar Que muita gente que não é do meio sabe, né Mas essa galera eu nunca vi A Lari Ferreira, Junior Gomes, o Reno Eu, pelo menos, particularmente, nunca vi, né Até estranhei Também a gente pode ver pra aquele lado, né, galera Tema de internet é difícil Igual aquele Itimalia Apareceu trilhões de músicas com o tema Itimalia Aparece alguma palavra nova aí Nas redes sociais os compositores eles vão fazer tema Normalmente isso Mas eu acho estranho a Marília Mendonça gravar temas de internet Pelo menos é bem difícil Artista grande gravar temas de internet Mas aí eu quero a opinião de vocês, rapaz Pra vocês foi apenas uma coincidência Do início do refrão ali Quem eu quero não me quer Ou você acha que... Não, não foi coincidência Foi o que vocês... Que eu acabei de falar, né Que foi um plágio Que não sei o que E blá 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 E blá blá Quem sou eu pra falar que é um plágio, né Eu quero ver a opinião de vocês aí embaixo Beleza, turma? Aí esse inscrito parece que ele foi atrás Ele falou pra mim Que o Marcelo Matheus gravou Registrou essa música há muito tempo Desde... Parece que desde o ano passado Aí eu não sei quando que a Marília registrou essa música Os compositores registraram essa música Aí fica naquela, né, turma? Mas a gente tem que apoiar também A dupla pequena O Marcelo Matheus tem outras músicas de qualidade Inclusive eu vou passar uma aqui pra vocês Que eu vi lá Que é muito boa Que é Onde o Amor Prevalece Marcelo Matheus Confere aí o trechinho dessa música também E vai lá no canal dos meninos lá Dá uma força pros meninos Deixar um like também O amor não é amor É você É você E o sol não tem farol Se não tiver E é isso, turma Eu quero a opinião de vocês abaixo O que vocês acham sobre essa treta Acontece mesmo essas coincidências no meio da música Mas nessa situação Você acha mesmo que foi coincidência? Coloca aí nos comentários Que eu quero ver a opinião de vocês, beleza? Deixa o dedo no like aí, rapaziada Se inscreve no canal se você não for inscrito E segue a gente lá no Instagram Tchau Obrigado Apertar no botãozinho vermelho aí Fogo